Fala galerinha, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou te mostrar, muito rápida, muito intuitiva, qual que é a única maneira de você conseguir ganhar dinheiro no mercado através de mesa proprietária. Por que que eu falo única? Porque eu vejo pessoas ali querendo um robô, querendo HFT, querendo assertividade alta. Não, pessoal, não é assim, não é bem esse caminho. Quem não sabe, eu opero no mercado de fundos de investimento, já tem quatro anos. E é a mesma coisa que mesa proprietária. A única diferença é que eu não precisei pagar uma prova, eu passei por uma prova sem pagar, um teste, assim vamos dizer, e eu recebi um capital, hoje eu opero com esse capital e já tem quatro anos que eu faço isso. Só que é coisa que eu praticamente nunca nem divulguei. Vim para esse mundo de querer ajudar as pessoas agora, recém e tal, mas eu abri meus resultados aqui para você, na íntegra aqui. Eu opero para um fundo privado, um grupo de investidores. Posso abrir aqui para vocês, só para vocês verem. Esse é o resultado aqui do meu último mês. Ó, o resultado do meu último mês, operando para o fundo que eu opero, né? Fundo privado aqui e tal. Então, olha, 86 mil, já solicitado aqui, 177 mil nessa conta, lembrando que eles sempre vão me dando contas novas para poder estar operando, o gerenciamento deles lá. Então, assim, eu posso te dizer com propriedade que o que funciona em mesas proprietárias, assim, tanto para fundo, se você quiser fazer parte de tesouraria de banco, nem sempre é assertividade, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês que o que manda é o gerenciamento de risco, tá? Para vocês terem uma noção. Esse é o primeiro trade do mês, ou seja, imagina que você está começando aqui hoje, acabei de finalizar esse backtest aqui e tal. Pode ver que não é nem essa. É isso aqui que está rodando. Não é o metatrader, é o backtest. Então, não tem como burlar nada. Não é o backtest, não é o estratégico. Então, se eu penso aí, pode pensar o que vocês quiserem. O que eu estou mostrando aqui é a realidade. Então, assim, o que você precisa ter em mente é que você precisa ser assertivo, porém, ao mesmo tempo, com probabilidades ao teu favor. O nosso indicador tem probabilidade alta. Então, imagina aqui que você entrou em um trade, né? Gosto muito de operar o ouro. No nosso indicador, o ouro vai muito bem, tá bom? Então, você comprou aqui, ó, né? E já bateu aqui 1, alvo 1, alvo 2, alvo 3 e alvo 4. Então, suponhamos que é igual ao ensino pessoal do fundo, você vai arriscar 0,2% do teu capital e você vai buscar uma meta mensal de 1 a 3%. Então, você está de 1 a 3% aí por mês. Que é uma meta muito boa. Por exemplo, quem está operando com 200 mil dólares, o porcento é 2 mil dólares, né? Então, o segredo é a progressividade que eu explico também para quem eu aprovei mesa proprietária e recebe meu indicador. Então, assim, compramos aqui. Você arriscou 0,2%. Vou até mudar de cor aqui, ó. Entrou aqui na compra. Um prejuízo de 0,2% para um lucro de... Aqui, ó. Até aqui, até aqui, tem 4,23% de lucro. Essa é a matemática que eu utilizo. Então, até aqui eu tenho 4,23% de lucro, arriscando 0,2%. É todos os trades que dá isso? Não. Olha, esse aqui deu 1 para 1, tá vendo? 1 para 1. Esse aqui deu 1 para 4. Deu 4,22. Dois trades aqui, dois trades no início do mês, tá bom? Os primeiros horários para operar ali, tá? Abriu o mercado, belezinha. Ah, tá par da noite no outro. Você já bateria a tua meta do mês. Não estou falando do dia, não. É do mês. Arriscando o quê? 0,2%. Entendeu? Então, tipo, isso aqui, meu, é o suficiente para você já sair do mercado, já não pensar mais em operar. Finalizou o mês, solicita o saque, ganha dinheiro, compra outra mesa proprietária, por exemplo, de 200 mil. Você vai receber, um pouco você fez esses 4% aí. Entendeu? São 2, 4, 6, 8 mil dólares. Entendeu? É 40 mil reais de lucro. Aí você deixou ali 20% para a corretora. Vamos pôr 30 conto na mão. Cara, o que você quer mais? Entendeu? Ah, meu, vou ficar operando o mês todo? Não, não é assim que funciona. Eu faço isso há 4 anos. Eu opero por fundo. Um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Muda detalhe. Detalhe, né? Eu tenho contato com o pessoal, enfim, são meus amigos hoje e tal. Mas muda detalhe. Mas o que vocês estão querendo mais? Vejo tanta pessoa perdida no mercado financeiro. Essa aqui é a melhor forma disparado para você ganhar dinheiro. Mas disparado com força mesmo. Não existe outra coisa mais lucrativa em qualquer segmento do que mercado financeiro com mesas proprietárias. A mesa não paga, porque você está operando errado, está infringindo as regras da mesa. Cara, joga o jogo certo. Quer ganhar dinheiro? Faz a coisa certa. Aprova a tua mesa com coisa certa. Aprovou com o HFT? Vai dar pau lá na frente. Ah, aproveita o HFT e estou recebendo. Ótimo, parabéns, muito bom. Mas não é o certo, cara. Você está levando jeitinho brasileiro. Eu morei muito tempo fora do Brasil. E o que eles têm de visão de nós é que a gente opera alavancado. É que a gente quebra porque opera alavancado. Porque quer milagre. Quer ser muito assertivo. E tem coisas que dá para você ser assertivo. Pegou 30 contos? Põe 5 mil numa corretora e faz médio o que você quiser. Mas aqui não vai dar. Aqui é outro jogo. Então, vocês têm que aprender a jogar o jogo certo. Fez um trade no dia. Esse trade deu ruim. O dia está ruim. Para você ter ideia, eu vou lançar um indicador. Dentro do meu indicador. Que é um painel. Vai ficar assim. E aqui vai ter todos os ativos. E o time frame dos ativos. E a assertividade que ele está tendo no dia. Então, cara, para você perder dinheiro. Você imagina, o Euro SD em H1 está com 80% de assertividade hoje. Espera nele. Vai ter essa função aí em breve. Estamos implantando no nosso sistema também. Por quê? Para ajudar vocês a ganharem dinheiro. Beleza? Para quem não sabe, hoje eu faço serviço de aprovação. Aprovo dentro das regras da mesa proprietária. Ok? Tudo certinho. E a gente depois fornece esse indicador para você estar operando. Beleza? É isso aí, pessoal. Só foi um videozinho mesmo assim. Um pouco de desabafo, né? Porque eu vejo tanta gente perdendo dinheiro no mercado e eu acho um negócio tão simples para mim. Eu sei que para mim ser simples não é fácil. A diferença é uma das coisas diferentes. Mas é muito simples. É mais aqui, 80% da tua cabeça. E um gerenciamento de risco afinadinho. Beleza, pessoal? É isso aí, sucesso para você, bons trades. E se você precisar de serviço de aprovação de mesa com 100% de garantia, ou seja, se eu não passar, eu pago para você, aprovo de novo e faço a prova para você e aprovo, entendeu? Aí você fala comigo. Pode ter certeza. Depois eu mostro aqui outras contas que eu já aprovei. Estou aprovando algumas contas aqui já de clientes e tal. E estou aqui para realmente ajudar vocês a ganhar dinheiro. E eu vou ganhar junto também, né? Porque a gente tem o meu serviço ali de aprovação. Está sem frescura de HFT, essas coisas iraiadas aí. Beleza? É isso aí, pessoal. Sucesso para você e bons trades. Até mais. Tchau, tchau.